No artesanato de hoje eu vou usar filtro de papel usado, é isso mesmo. Vou ensinar para vocês primeiro como faz para limpar esse filtro para a gente poder usar. Primeiro, depois de usar, eu deixo secar bem e aí eu vou tirar todo o excesso desse pó de café que está aí dentro. Olha só, aí é só abrir e com a ajuda de um pincel eu como que varro todo o restante desse pó e vou limpando bem esse filtro para poder usar. Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Antônia Pires e é um prazer receber você. Se você está chegando agora, aproveita aí onde está escrito inscrever-se, já se inscreve, já ativa o sininho, assim você não vai perder nada do que eu posto por aqui e eu estou sempre postando ideias novas para você. Só digo uma coisa, você vai gostar do resultado do trabalho de hoje. Olha só, limpe bem, varra mesmo com o pincel para que esse filtro fique bem limpinho e você possa utilizar. Você pode utilizar em garrafas, em móveis, em paredes, em latas, em caixas, em vários lugares. E olha aí gente, que limpinho que já ficou. Eu vou utilizar esse filtro de papel em garrafa, olha, eu tinha garrafas aqui de cerveja e é nela que eu vou usar. Eu aproveitei e já limpei vários e o legal é que cada um fica com um manchado diferente. Isso dá um efeito bem legal no trabalho que a gente vai fazer. Nesse caso específico, eu vou fazer assim, olha, rasgando o filtro de papel em vários pedaços. Vá rasgando cada pedacinho num formato diferente. Alguns vão ficar mais claros, outros vão ficar mais escuros. O importante é que eles sejam de tamanhos diferentes. E aí você vai rasgar quanto você vai usar, vai depender do tamanho da peça que você for fazer. Para colar esse filtro eu vou usar a cola branca, uma cola branca extra de boa qualidade. Despejo aí, olha, num pratinho. Com a ajuda de um pincel eu vou colando esses pedaços aí de filtro na garrafinha. É só ir passando a cola, olha só, e ir colando. Na sequência eu já aproveito e já passo um pouco de cola por cima do filtro de papel também. Isso já vai impermeabilizar um pouco desse papel, já vai servir de proteção. E aí é só ir colocando um do lado do outro. O que você pode fazer é sempre colocar um lado mais escuro, perto de um lado mais claro e assim por diante. E como um mosaico você vai preenchendo essa garrafa todinha. É super fácil de fazer, não tem segredo. Enquanto eu vou colando, aproveita, vai me dizendo aí de onde você está assistindo o meu vídeo. E me diz também se você em algum momento já fez algum artesanato com filtro de papel. Se você gostou do resultado e qual tipo de trabalho você fez. Se você gostou do resultado e qual tipo de trabalho você fez. Prontinho! Agora é só deixar secar. Depois de seco eu coloquei a minha mão dentro de um saquinho plástico e fui esticando bem em volta de toda a garrafa para não deixar que ficasse nenhuma bolha de ar. E olha que lindo o mesclado que já ficou. Na sequência eu passei uma demão de verniz brilhante com a ajuda de um rolinho. Passei uma demão, deixei secar e passei uma segunda demão do verniz. Amarrei uma cordinha bem aí na parte do gargalo, olha. Dei duas voltas, dei um nozinho, só para dar um detalhe a mais. Tirei o excesso com uma tesoura mesmo. E tá pronta a nossa garrafa. Você pode deixá-la apenas assim ou colocar um arranjo de flor artificial ou natural e enfeitar aquele cantinho da sua casa ou mesmo uma mesa numa festa. Tenho certeza que o pessoal vai amar. E você, o que achou? Diz pra mim. A sua opinião é muito importante. E logo eu volto com mais dicas e mais ideias pra vocês. Tchau! 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 Tchau, tchau.